Pedro chegou com a família na cidade para estudar no colégio Elite Way. Ele busca vingança pela morte do pai. Esse teu temperamento explosivo, essa tua sede de justiça, pra quê? Mas vai descobrir um novo sentimento ao conhecer Alice. Queria te ver. Eu também queria te ver. Uma garota super popular que tem de tudo menos a atenção do pai. Poxa pai, você nunca tem tempo pra ficar comigo. Por favor, vai. Eu tenho que trabalhar. Franco é um empresário ocupado que está de caso com Eva, uma famosa cantora. Eva, eu não sou homem de ficar saindo em revista de fofoca. Agora é. Ela cuida demais da carreira. Oba, o amor tá boa ainda, pra cá toda revista. Pra mim tá de ótimo tamanho, Lully. E esquece demais da filha, Roberta. Você enlouqueceu? Um pouco de competição só vai te ajudar, mamita. Quem também vive sem limites é Diego. Você já não bebeu o suficiente, não? Nunca. Eu sei, é hora de parar. Mas quando o Leonardo aparece, a conversa é outra. Você pode fazer todo mundo de bom. Pai, eu sou seu pai. Ele quer controlar cada passo do filho. Pontualidade é tudo na vida de uma pessoa. Eu sei. Quem gosta mesmo de controlar é Ofélia. É o inconcebível que esse menino tenha saído sem me pedir autorização. Quer decidir o futuro de seu neto, Tomás. Eu quero que o Tomás seja diplomata como pai. Um rapaz que só quer curtir a vida e vai descobrir em Carla a garota perfeita. Mas uma pessoa tão perfeita pode ter problemas? O médico diz que ela tá anêmica, que ela precisa comer. Se for pra ficar gorda, eu prefiro ficar com anemia. Os sonhos podem ser deixados para trás? Cada coisa tem a sua hora. Dia 27 A vida é cheia de perguntas. Viver é descobrir as respostas. De Margarete Buri Está de volta. Rebelde Para sempre Para sempre Para sempre